O game da vez é Sunset Riders, ou no Japão, Sunset Olaidazo. Quem teve um Super Nintendo e não jogou este jogo, não sabe o que é diversão, ainda mais jogando de multiplayer com seu pai ou seu irmão. Lançado em 1991, é um game de fora oeste de modalidade plataforma, desenvolvido pela Konami em 1991 para arcade. Nos anos seguintes, em 1992 e 1993, foi portado para os consoles Mega Drive e Super Nintendo. No filiperama, era suportado até 4 jogadores jogando simultaneamente. Mas vamos falar do Sunset Riders para o Super Nintendo. Sunset Riders possui 4 caçadores de recompensas e se dispõem a ir atrás dos mais assustadores foras da lei dos Estados Unidos. O famoso cartaz de vivo ou morto é exibido no início de cada fase, contando com somente 8 fases que retratam várias partes do país. O jogo vai ficando divertido e muito difícil conforme o avanço de conclusão, ou conforme o jogador vai se aproximando de virar a fita ou zerar o game. Alguns gamers conhecem bem esse termo. Os personagens, cada um com uma característica marcante e cativante, os tornam únicos e exclusivos. Steve e Billy. O primeiro, Steve, loiro, de olhos azuis, faz uso de um figurino com detalhes em rosa choque, camisa amarela e calça amarela. O segundo, Billy, é loiro também, de olhos azuis e usa roupas azuis bem estilo country. Tem um nariz pontudo. Ambos usam um revólver ao que parece ser uma .45 e fazem uso de duas unidades quando o player consegue equipar suas armas, ficando cada um deles com dois revólvers e os tiros mais velozes e mais precisos. Bob e Cormano. O primeiro, Bob, de longos cabelos loiros, olhos azuis, colete marrom, camisa e calças verdes. O preferido do meu pai. O segundo, Cormano, possui olhos da cor roxa que lembram bem a cor da logo da Konami. Possui cabelos e barba castanho escuros, sombreiro rosa choque, capa rosada, com vermelho, calça vermelha e botas azuis. Este, por sua vez, tem um inimigo no jogo, chamado de El Greco. Bob e Cormano utilizam espingardas de tiros que saem um pouco mais lentos do que de Billy e de Steve. Entretanto, suas munições cobrem uma área bem maior. Eu, particularmente, se fosse por optar em jogar com um dos dois caçadores, optaria em Cormano. E entre Steve e Billy, optaria em Billy. Vamos agora a um resumo das fases e seus chefões. A primeira fase é bem bonita, com cores bem encaixadas e inimigos bem posicionados. No modo demo, o computador exibe um letal ataque com uma dinamite contra alguns inimigos que estão no feno. Eu consegui esse feito apenas uma vez. Tinha um sprite de um inimigo que jogava dinamite. Bombas redondas ou ataques com facas. O que efetuava ataques de facas era o que podia acabar com seu jogo, se não o matasse antes de ele se aproximar próximo de seu caçador. Eu gostava já de início, no momento em que passava o gado, fazer com que ele fosse morto pelos animais. Era muito engraçado. O ruim era quando ele conseguia me furar com sua faca maledita. Meu pai, quando jogou sozinho nessa fase, disse que conseguiu matar as galinhas que vinham antes do gado. Sempre tentei matá-las, nunca conseguia, óbvio, não é? O chefão dessa fase é Simon Grandel, um fazendeiro banqueiro e corrupto que utiliza um rifle. Sua recompensa é de 10 mil dólares. Chegando em sua moradia, ele diz It's time to pay. É hora de pagar. Eu pensava na época, pelo áudio, que ele falava It's time to pay. E pela falta de informação. Afinal, em 97, não havia muita tecnologia. Eu acho que nem internet de escada eu tinha. Hoje, as crianças com 5 anos já estão falando até japonês. Quando ele é derrotado, ele fala Me enterre com o meu dinheiro. E eu achava que ele falava Era muito engraçado esses tempos. A segunda fase é montada em cavalos e algumas carroças. À frente jogam toras e outros inimigos passam com seus cavalos atirando contra os players. Também o trem passa durante o decorrer da fase. E o chefão é o Hank e Hank Hitchfield. Que, por sua vez, tem tiros bem rápidos. Juntamente com seus capangas que também o apoiam. E paga a quantia de 20 mil dólares por sua captura. Sua frase de abertura é Draw Be Green. A qual a tradução eu interpreto como sendo Faça um risco, pelegrino. Ou seja, seja rápido. Sua frase de derrota é You got me. Que significa Você me pegou. Depois dessa missão, Vinha um bonus stage. Onde você e o seu amigo, No caso, o meu pai, Tinha que acertar os 50 inimigos. Nós conseguimos uma vez. E nada aconteceu. A terceira fase é Em meio a uma avenida cheia de saluns. Que não é muito difícil de passá-la. Mas o chefão, Dark Horse, Um strongman armado com um revólver de tiros rápidos Montado em um cavalo preto com placas de blindagem. Este, por sua vez, é difícil de derrotá-lo. Sua frase inicial You have big trouble. Você está cheio de problemas. E a frase final, quando ele é derrotado Me have big trouble. Eu estou em grandes problemas. Derrotado é dada a recompensa de 30 mil dólares. Quarta fase. Já de início ao derrotar o Dark Horse, Você socorre uma dama Que é atirada de um salão. Que é atirada de um salão. Lá dentro, os players enfrentam The Smith Bros. Dois irmãos gêmeos que atiram bombas, dinamites e lanternas de querosene. Preço, por sua captura ou morte, é de 40 mil dólares. E é difícil. O segredo era derrotar primeiro o que lançava as bombas. O das lanternas de querosene. Há um segredinho que você pode ficar pendurado Aguardando ele jogar as lanternas de querosene. Ali, onde você fica pendurado, não é atingido. Isso foi um banho. Quinta fase. Se passa sobre um trem e seu chefão é El Greco. O mexicano rival de Cormano que se defende com o escudo e ataca com o chicote. Era muito difícil vencer a fase ficando intacto. Principalmente ao enfrentar Greco. Seu chicote era muito longo e sua defesa quase impenetrável. Sua frase inicial e final é Havia alguns postes e se você não se cuidasse, estava tão alegre, com sua munição roxa e de repente ele tirava sua vida. Sexta fase. Se passa em um vilarejo indígena cheio de armadilhas durante o caminho, bombas são arremessadas e travessias perigosas têm de ser transpassadas até chegar ao chefão da fase. O chef Scalpin Wigman, um chefe índio que pula, atira e se defende com suas facas. E este chefão era muito difícil. Sua frase inicial é Get ready a popo. Isso significa prepare-se para um poupou. O que sugere ser o poupou golpes de faca. E sua frase final, ele diz que ele é prisioneiro de guerra. Em seguida chega sua irmã que diz que ele apenas está cumprindo ordens. Em resposta, o player 1 responde Ok, nós não vamos atirar nele. Ready for power? Sétima fase acontece numa larga rua, com trechos a pé e outros a cavalo. É uma missão fácil, entretanto, seu chefão Paco Louco e seus capangas que surgem das árvores atirando bombas é um terrível e perigoso problema. Acho que é por isso que a missão até sua chegada é fácil, pois o chefão é muito difícil. E quase que certamente, se você não conhecer a fase, irá perder diversas vezes. E dependerá do nível em que estiver jogando. Mas se souber derrotá-lo, ele irá rapidamente cair. Paco é um chefão no estilo guerrilheiro e usa uma enorme metralhadora. Se exibe sem proteção alguma, por sobre um grande portão de um forte militar. Sua frase inicial é um grito de guerra acompanhado de sons de batidas que Paco produz ao bater em seu próprio peito. Fala sua frase final. Hasta la bye bye. No final, ele ainda tenta dar uns tiros e até assusta. Enfim, a oitava fase é bem longa e um pouco difícil. Ao chegar em uma enorme mansão, é esse o cenário do combate contra o último chefão, senhor Richard Rose. Um inglês meio meigo, que atira uma rosa no início e diz, che rio chap, que significa che rio meu chapa. Ao ser derrotado, você pensa que realmente ele foi derrotado, mas não. Ao soltar uma placa, a prova de balas, tem reinício o tiroteio. Contudo, ao finalmente derrotá-lo, ele se despede dizendo, eu estou com um pouco de má sorte. Ao virar a fita, girar o game, no modo normal, os caçadores, vencedores do game, desfilam com seus cavalos em uma larga rua de terra. Parecida com o cenário do chefe Paco Louco. Eu, no período que tive o SNES, em 1997, época em que eu jogava o Sunset Riders, onde foi comprado a fita por 25 reais, só consegui virar o game com meu pai no modo fácil, com 5 vidas cada. Já no emulador, consegui vencer até no New York Heart. Foi um jogo que marcou a minha infância, foi magnífica jogando esse jogo. Eu jogava por horas e horas. Teve um dia que eu e meu pai jogamos até 5 horas da manhã. Começamos, eu acho que, 8 horas da manhã e terminamos 5 horas da manhã. Oê! Foi demais! Gostaram do vídeo? Então inscreva-se no canal! E inscreva-se também no canal Plec e a Lesma e Soldado Ferido! Tchau!